Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu saúdo a nossa presidente da seccional de Santa Catarina, a doutora Cláudia da Silva Prudêncio, em nome de quem saúdo também toda a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, os advogados e advogadas aqui presentes, e também aqueles que nos assistem aqui presencialmente, também pela plataforma do YouTube, minhas cordiais saudações. Quero, primeiramente, agradecer a todos os conselheiros e conselheiras estaduais que me receberam, e eu digo de passagem aqui, me receberam muito bem, seus escritórios. Trago a todos os meus cordiais cumprimentos, e o faço na pessoa do meu amigo, doutor Ricardo Corrêa Júnior, não só porque é meu amigo de jornada, meu amigo, meu colega de advocacia trabalhista, mas também é o aniversariante do dia hoje, eu não cumprimentei ele propositadamente, porque ia faria essa homenagem aqui da tribuna. Eu não poderia deixar de prestar as minhas homenagens ao doutor Rafael de Assis Orne, não sei se ele está presente ainda, não vou ouvir, mas hoje ele está aqui na condição de presidente do Conselho Federal, e em nome de quem eu também cumprimento todos os conselheiros e conselheiras federais aqui da nossa seccional. Saúdo ainda o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, o doutor Juliano Mandelli, os presidentes das subseções aqui presentes, e que nos assistem pelo YouTube, os presidentes das associações ligadas ao sistema OAB, a ACAT, o IASC, a TESC, a BDFAN, e a CRIMESC. E faço na pessoa do presidente da ACAT, da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, o doutor Prudente José Silveira Melo, que está presente também, nos assistindo. Senhor presidente, doutor Thiago Pereira Custódio, quero registrar o meu reconhecimento pelos trabalhos do Comitê Eleitoral, a quem em seu nome presto meus agradecimentos e cumprimentos. Eu vou me apresentar brevemente, me chamo Fabrício Mendes dos Santos, sou catarinense natural de Araranguá, tenho 50 anos, sou casado com uma advogada, que também está presente, e tenho dois filhos. Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, tenho duas pós-graduações na área de Direito do Trabalho, uma feita pela Amatra e outra pela Unisul. Dentro da Ordem, eu participei do Tribunal de Ética e Disciplina, estive também à frente da Coordenadoria de Relacionamento da Ordem com a Justiça do Trabalho na última gestão, fui conselheiro da Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, em três gestões, e a última como presidente. Eu queria destacar do meu currículo, que vocês todos devem ter recebido, e fez parte do documento de inscrição, que eu reputo como o mais importante, está numa linha, advogado militante, desde 11 de 11 de 1994. 94.